Música Uma audiência pública no auditório da Promotoria Pública de Montenegro marcou a abertura da Semana Municipal do Idoso, no último dia 26 de setembro. Assistente social do Ministério Público, Silvana Dores Perim, falou sobre a internação de pessoas com problemas mentais em estabelecimentos destinados a idosos. A palestra vai constar de uma discussão que o Ministério Público pretende fazer a respeito do acolhimento institucional para pessoas com transtornos mentais, partindo de uma realidade existente não só em Montenegro, mas no Rio Grande do Sul inteiro, em que muitas dessas pessoas com transtornos mentais acabam sendo acolhidas em instituições em longa permanência para idosos e isso não é permitido legalmente. Então a discussão que nós vamos fazer é qual a perspectiva para esse público que não é o público idoso, que políticas públicas temos, que legislações temos e é isso que eu trato hoje às 10 horas. Já há um caminho indicado pelo Ministério Público nesse sentido? Já há um caminho indicado que hoje a gente pretende tratar, que seriam os serviços residenciais terapêuticos, a partir da reforma psiquiátrica, que então o poder público deveria ampliar esse trabalho, onde não tem fazer com que esses serviços sejam constituídos e onde já tem talvez ampliar os serviços residenciais terapêuticos. Há no Brasil, em algum estado, algum trabalho feito, já que posso servir de exemplo? Tem, inclusive em Porto Alegre a gente tem alguns serviços residenciais terapêuticos, tanto do estado quanto do município de Porto Alegre, mas ainda é muito pequeno para o público existente. Então a gente acaba vendo que na realidade quem tem assumido isso são organizações não governamentais, não preparadas para esse público e o que a gente tem visto na realidade é que muitas vezes eles têm ficado em confinados como se fosse um mini hospício. É isso que a gente tem visto na realidade. E o que precisaria? Há que se ter um investimento governamental nesse sentido para que se mude essa realidade? Sim, há que se ter um investimento governamental, inclusive tem previsto o orçamento público do governo federal para serviços residenciais terapêuticos do poder público ou também para convenhar com entidades não governamentais. Mas acima de tudo que o poder público assuma a orientação e a supervisão a esse tipo de serviço. E por enquanto o poder público, em lugar nenhum, tirando alguns, como eu lhe falei, do estado, mas em alguns casos, no município de Porto Alegre, é muito raro encontrar isso, mesmo que no Brasil inteiro. O promotor da Justiça Especializada de Montenegro, Tomás Henrique de Paola Coleto, falou sobre o trabalho de fiscalização que o Ministério Público vem realizando com outras entidades. Nós hoje estamos mostrando aqui, a ideia é mostrar nessa audiência pública, como é que o Ministério Público e demais órgãos do município estão se articulando para fazer a fiscalização. Até há pouco tempo, a fiscalização era feita de forma não articulada, entre Vigilância Sanitária, Assistência Social, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso. Cada um fazia uma fiscalização no seu âmbito de atribuições. Só que para melhorar a eficiência da fiscalização, se entendeu necessário nós fazermos um trabalho em rede de cooperação, fazendo visitas conjuntas, discutindo, abordando o tema e fazendo a análise com todos os órgãos. A partir daí, então, nós estabelecemos, no mês de abril, uma rede de cooperação entre essas quatro órgãos e instituições. Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Vigilância Sanitária e Assistência Social do Município. A partir daí, passamos a fazer visitas em conjunto. E a partir dessas visitas em conjunto, e avaliando como é que estava a situação dos asilos em Montenegro, passamos a individualmente tratar cada caso, a fim de que fossem ajustadas à legislação. A legislação que regulamenta a matéria é o Estatuto do Idoso, e também regulamentações e exigências previstas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em Montenegro, como é que está o nível de atendimento ao idoso, nesses primeiros trabalhos feitos de fiscalização? O que essa equipe de fiscalização, esse grupo coordenado, encontrou nos asilos? É importante verificar que sempre há necessidade de algum ajuste. No entanto, o que nós pudemos observar é que as entidades com fins lucrativos são aquelas que apresentam maiores demandas e maior necessidade de se ajustar à legislação. E as entidades beneficentes ou filantrópicas são aquelas que estão mais próximas de se ajustar à lei. E, inclusive, com relação às entidades particulares com fins lucrativos, são três, duas delas optaram por não continuar e não prosseguir as suas atividades frente às exigências legais e pediram prazo para encerrar as suas atividades. Uma terceira manifestou-se que gostaria de continuar, mas para ela continuar haveria necessidade de ajustes. Concedemos prazos para adequação e, inclusive, enquanto ela está se ajustando, foi estabelecido restrição do número de idosos a serem abrigados, inclusive o grau de dependência deles. Ou seja, não será possível aquela entidade, enquanto se está se adaptando, acolher idosos que precisem ou demandem mais cuidados. Para o Grupo Progresso de Comunicação, JB Cardoso.